Oi Elaine, desde quando eu te conheci através do Instagram, através do YouTube, a minha vida mudou. Eu tinha uma carteira de habilitação há seis anos que eu não usava e hoje eu sou muito corajosa. Eu dirijo muito bem e eu agradeço muito a você por isso. Eu não tinha sonhos, hoje eu tenho sonhos, hoje eu quero ser uma excelente professora de educação infantil e eu já tô no caminho, eu já trabalho com educação inclusiva e a minha terceira grande mudança foi o perdão, que eu consegui perdoar a minha mãe. Eu não conseguia chamar a minha mãe de mãe, tamanha mágoa que eu tinha no meu coração. E através do Eu Te Amo, Sinto Muito, Me Perdoa, hoje eu consigo ter até compaixão da minha mãe. E eu agradeço muito a você, agradeço muito a sua equipe por essa transformação na minha vida. E aí